Esse é o ritmo da noite 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 Bem galera, hoje estou jogando aqui para vocês A versão do Wii É claro né Enquanto isso, temos um fantasma parado aqui ao meu lado Que não sei se dá para vocês verem Minha filha tem jogado eles, o B.A. jogou mais que eu Eu só dei uma iniciadinha O que acontece, eu estou jogando aqui a versão No Wii U Porque ele tem retrocontabilidade com o Wii E é claro, estou usando o Motion Plus Porque esse jogo foi exclusivamente É... Utilizado o Motion Plus Até para mostrar todo o potencial Que a Nintendo trouxe Com esse acessório para o Wii E como quase tudo que a Nintendo faz A maioria Vamos pular, vamos pular Se eu já estou nessa parte Como a maioria dos consoles que a Nintendo faz Ela coloca uma parafernália Para ser utilizada em meia dúzia de jogos E depois não usa mais No entanto, o Motion Plus Ele ficou muito bom O sensor dele Não só nesse jogo Mas em diversos games Funciona muito bem Como é que eu subo aqui, filha? Como é que eu subo aqui, filha? Ah, tá Minha filha sabe mais que eu E aí eu não sei Hoje eu vou fazer uma live Já estou aproveitando para fazer esse vídeo para vocês aí Que não está me acompanhando lá no Roxinho Eu tenho feito live no Roxinho Jogando consoles Tanto Wii, Wii U O PS3 É, mas o que me Me desmotiva um pouco a jogar É porque tipo Pô, retrocompatibilidade com Com o Wii U, né? E dá a entender que como Vai ser usado num console mais potente Não é assim que funciona no Wii U Eu consigo ver todo o defeito gráfico Até mesmo As linhas verticais Estranho Parece pixels Como se fosse uma televisão de tubo, velho Numa televisão LED Quando eu joguei na televisão de tubo minha É que ficava legal Então assim, galera Agora que eu consegui mais ou menos pegar o controle É... O jogo assim De imagem Ele é muito bonito Ele é bem colorido Com relação aos outros games assim Ele é bem... Ele parece um pouco cartunizado Mas não é É... Então é incômodo E tipo, igual vocês estão vendo Essa borda aí que eu deixei, né? Eu poderia ter tirado ela Essa borda preta em volta do jogo Ela realmente existe pra mim aqui na TV Então... Ele não completa a borda Vamos... Tem um bichinho pra matar? Vamos lá Vamos lá E o sensor, galera, ó É muito preciso, mano Eu acho que o sensor se bobear É melhor do que o do gamepad do Wii U E ó... Na direção que eu utilizo a espada Ela vai direitinho, ó Pra esquerda Da esquerda pra direita Da direita pra esquerda Apesar que eu levantei um pouco, ó Agora se eu fizer ela na diagonal Da diagonal pra cima pra baixo É muito top isso E o que que interfere isso, né? Diferente do... Por exemplo, jogar o Two Light Princess A versão do Wii É que existem... Alguns mobs aqui Que você precisa Justamente... Eu tô sem escudo, né? Isso aqui a gente usarei como escudo Você justamente precisa atacar ele na... Na posição certa Ou... Na vertical Ou na horizontal Ou na diagonal Por quê? Porque senão Você não consegue... Eita Senão você não consegue acertar ele Então assim O jogo Ele tipo Tem uma mistura gráfica Entre o... Bridge of the Wild Com o Two Light Princess Ele é totalmente diferente Então na versão HD Com certeza Ele tá muito, mas muito bonito Eu ainda devo jogar a versão de Wii Pra utilizar esse recurso Que é o que o jogo Propôs Quando ele foi lançado Na época pro Wii Mas eu tava esperando muito Uma tradução Que no caso Foi prometido aí, né? Ser lançado Juntamente com o jogo Dia 16 E parece aqueles... Aqueles... Eu esqueci o nome daqueles pokémon Que é... Muito igual, velho Estilo pássaro Nossa senhora É... Mas o que incomoda mais O gráfico aqui Olha que legal É a gente ver O serrilhado Pra vocês talvez Não esteja tão nítido Quanto tá pra mim Porque... É... Através... Depois de gravar O processo de gravação O processo de... O papo no YouTube Faz com que... Você acaba tendo um... Um... Embaçamento E... Acaba tendo... Um certo filtro No game Então... Provavelmente vocês não vão ver o serrilhado Como eu estou vendo aqui na tela LED Mas... Né... Hoje... Passa lá na Twitch Que aí a gente dá... Eu troco uma ideia, né? Eu não tenho feito mais live aqui Você que já tá inscrito no meu canal E não tem visto aqui É porque eu tenho feito... Live lá no roxinho, né? Só dá um rolê lá E hoje lá pra sete e meia, né? Terça, quarta, quinta... De sete e meia às nove Meu, eu tô lá E eu vou dar uma jogadinha aqui nesse Zelda Pra nós... Né? Pra gente já começar... A dar aquela... Imergida nesse novo game Novo velho game Vila nova... Eu não sei o que eu quis dizer, né? Mas o jogo... Ele ficou tão bonito Na versão em HD Que... Deu uma perspectiva diferente Além de que... No Switch Você não vai necessariamente Precisar utilizar os Joy-Cons Né? Você vai conseguir jogar sem os Joy-Cons Até por causa do Switch Lite Você vai conseguir jogar eles através Do giroscópio Mas lógico que não Com... É... Toda... A gameplay Que... Os sensores de movimento Faz a diferença no jogo, né? Foi... Foi feito dessa forma Justamente pra aproveitar A questão do sensor de movimento Aqui... No caso... Na época no Wii Bem galera! Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal E se você não é inscrito Ative a notificação Um forte abraço E valeu meus guerreiros! Pérgula! 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 Pérgula!